Olá amigos, o assunto mais quente na semana, além do calor de hoje, é o Dakar. Então vamos falar sobre a primeira fase do Dakar, focando na categoria de motos. Infelizmente, não existe praticamente nenhuma cobertura do rally no Brasil. A Fox Sports 2 irá apresentar um resumo à noite, mas parece que é só isso que veremos na imprensa brasileira. Vamos então resumir as escassas notícias. Curiosamente, os presidentes do Paraguai e da Bolívia se reuniram e fizeram uma largada virtual para aparecer nas notícias junto com os competidores. Esses políticos poderiam competir na categoria camurão, como co-piloto e no banco de trás. A largada verdadeira foi acompanhada de uma multidão bem animada, até debaixo d'água, e tudo transcorreu bem nessa primeira etapa. Contudo, os comentários dos chefes de equipe é que este será uma das edições mais difíceis pela variação de altitude e temperatura nessas etapas. Se espera muitos problemas mecânicos nas motos e também o maior cansaço dos pilotos nas fases mais avançadas. Nessa primeira fase de assunção à resistência na Argentina, com 143 motos, competindo Javier de Soutré, um francês, chegou em primeiro, mas não ganhou essa fase. Foi penalizado em um minuto por ter acelerado demais em área da vila, que não pode passar de uma certa velocidade. O domínio da equipe que até me não se repetiu. Toby Price, campeão de 2016, chegou 1 minuto e 25 segundos atrás do primeiro. O espanhol Garcia da Xerco. Será que vai dar zebra este ano? Bom, neste ponto da competição, qualquer equipe pode vencer. Amanhã saem de resistência em direção a São Miguel de Tucumã. Vamos acompanhar, pessoal. A coisa vai ficar cada vez mais interessante. E era isso por hoje. Espero que tenham gostado do blog. Se gostaram, acompanhem, subscrevam e seguem. Um abraço do Lico.